Será que a Argentina vai sair do buraco? Vamos falar sobre isso? Toca a vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização, tudo o que tem a ver com segunda cidadania, residência por domicílio, residência fiscal, abertura de empresas no exterior, contas bancárias, investimento imobiliário e outros tipos de investimento no exterior. Bom, hoje nós vamos falar sobre o que está acontecendo na Argentina, as eleições, as primárias que aconteceram no domingo e o que pode acontecer aí no primeiro e no segundo turno. Bom, eu vou dividir aqui minha tela rapidamente, nós vamos falar aqui sobre a eleição, mas antes eu gostaria de lembrar de vocês que nós estamos com as inscrições abertas no nosso curso Plano B, aprenda os quatro passos que me fizeram blindar o meu patrimônio e proteger a minha família contra o Estado brasileiro, mas pode ser contra qualquer Estado, pode ser contra a Argentina, Panamá, pode ser contra os Estados Unidos, onde você mora, por quê? Porque eu não acredito que você tenha que ter todas as fichas num país só. Então, como você não bota todas as suas fichas num, os seus investimentos num país só, você tem que também diversificar países. Então, a gente ensina isso na teoria das bandeiras. Se você quiser aprender mais sobre como utilizar a teoria das bandeiras em apenas quatro passos, vem aqui no nosso site do Plano B do nosso curso e aproveite aqui um desconto que a gente está fazendo de R$ 1.997 por apenas R$ 697 em 12 vezes R$ 69,56. O link está aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Vocês também podem marcar uma consulta direto comigo para eu ajudar vocês, no caso específico de vocês, se vocês querem para o Uruguai, Panamá, Paraguai, marca a consulta comigo que a gente vai direto ao ponto. Se vocês comprarem o curso, também tem desconto dentro da consultoria dentro do curso. E, pessoal, a gente está ainda sorteando um processo de residência, ou seja, você conseguir a sua identidade no Uruguai. Quando a gente chegar em 50 mil inscritos no canal de YouTube, a gente vai sortear outra. A gente já sorteou para uma pessoa, a gente está fazendo o processo para ela. Quando a gente chegar em 50 mil no YouTube, nós vamos sortear outra. Então, se inscrevam aqui no site também, link na descrição e no primeiro comentário. E se você quiser ter mais chances de ganhar a residência, a gente vai sortear a cada três meses dos alunos dentro do curso. Certo, pessoal? Então, vamos falar sobre a eleição. O Javier Milley é um candidato excêntrico, ex-jogador de futebol, ex-músico. E tem umas ideias que eu acho muito boas, deixando bem claro que eu não gosto de nenhum político, acho que todos não prestam, mas ele tem umas ideias muito boas, que é eliminar o Banco Central e dolarizar a economia. E isso nós sabemos que o Panamá já é assim. Não sei, eu acho que ele não vai conseguir fazer isso na Argentina, a ideia é muito boa, mas eu acho que ele não vai conseguir fazer porque todo o Congresso, todos os políticos na Argentina são praticamente peronistas e os sindicatos que governam a Argentina. Sindicato é um lixo, tá, pessoal? Sindicalistas são lixo, todos. Então, essas pessoas fazem com que os países não vão para frente. Então, a Argentina é dominada por isso, por isso que é um país pobre, porque a Argentina era para ser um país riquíssimo, tá? E é um país que poderia exportar comida para o mundo inteiro, tá? É um país que alimentaria, não seria o Brasil o celeiro do mundo, seria a Argentina, tá? Então, é uma pena, tá? Algumas ideias dele também são boas, por exemplo, se você tem dinheiro, você poderia comprar os órgãos que você está precisando, ah, estou precisando de um rim, eu acho válido. Privatizar toda a economia, muito bom, tá? Então, legal. Algumas ideias dele são muito boas. A Patricia Burish é a de centro-direita, né? Se eu não me engano, é do partido do Macri, né? Ex-ministra da Segurança da Argentina, Patricia Burish, venceu o prefeito de Buenos Aires. Aí ficaria mais do mesmo ali, naquela fase do Macri ali, que o Macri tentou fazer alguma coisa e não conseguiu. Então, por isso que eu te digo, é muito difícil governar a Argentina, não é fácil. Sérgio Massa é o da situação, o candidato do Alberto Fernandes e da Cristina Kirchner, esse só vai fundar mais economia. Esse Juan Shirati, eu não sei falar o nome dele, Shirati, sei italiano, o nome dele eu não sei falar, Shirati, é o candidato que é peronista, mas não kirchinista, mas partido socialista, partido democrático, cristão, partido autonomista. Olha só o lixo que é essa gente. E Miriam Bregman, que é uma candidata de frente esquerda e dos trabalhadores. Unidade e coalizão formada por partidos que vindicam o trotskismo, que defende um polo de dependência de classe. Imagina, é o comunismo de trotsk. É assim, ó, é um lixo, tá? Os partidos da Argentina são lixos e é por isso que o país não... Poderia ser um país riquíssimo, de primeiro mundo. Eu conheço muito bem, eu conheço muito bem Buenos Aires, eu fui lá na... Fui em Barilote também, é um país top, que poderia portar trigo para o mundo inteiro, soja também. E, pessoal, é uma pena, tá? É uma pena o país estar nesse nível e o país poderia sim sair do buraco se se dolarizasse, privatizasse tudo o que tem para frente, eliminasse os sindicatos, eliminar os sindicatos, porque isso é só lixo. E, claro, é privatizar tudo, realmente. Privatizar tudo, dolarizar e terminar com o Banco Central, tá? Esse é o lixo, terminar com a moeda peso e, por um bom tempo, utilizar disso eu acho que é a melhor forma, tá, pessoal? E, assim, poderia ser o maior produtor de comida e como é que 50% da população passa fome? Eu não sei, tá, pessoal? Agora, uma coisa eu sei, tá? Mesmo os argentinos vivendo na Argentina, mesmo os brasileiros vivendo no Brasil, ou os americanos vivendo nos Estados Unidos, não pode colocar todos os ovos no mesmo cesto, tá? É como os investimentos. A gente sempre aprendeu com nossos avós, nossos pais, não invista na mesma ação, não invista tudo no mesmo imóvel, não invista tudo no mercado imobiliário ou no mercado de ação, ou em tudo em renda fixa, ou em tudo em poupança de vida, né? Mas se você está tudo num país só com a mesma moeda, e aí, se o país vai mal? Todos os seus investimentos vão mal. Então, diversifique a sua vida também, a segurança da sua família, do seu patrimônio em diversos países. Então, você pode montar o seu país com vários documentos de vários países. Por exemplo, a residência do Uruguai, eu tenho aqui o Green Card, por isso que eu estou nos Estados Unidos hoje, eu estou em Orlando. Você pode ter os documentos do Panamá, está aqui, o permisso de dirigir a residência lá no Panamá. Eu tenho aqui do Uruguai, a carteira de identidade do Uruguai, de motorista do Paraguai, desculpa. Identidade do Paraguai, de motorista do Paraguai, a residência do Paraguai, tá? E, é claro, ainda tem o do Brasil, tá? Está tudo economista do Brasil, de dirigir do Brasil, identidade do Brasil, meu passaporte do Brasil. Então, pessoal, vocês podem continuar brasileiros, mas não dependendo do tudo do Brasil. Se você quer se dolarizar e ter tudo dolarizado, você pode. Se você não quiser mais pagar imposto no Brasil, você também pode. Se você quer ter um plano B, uma residência no Uruguai, e continuar morando no Brasil, você também pode. Então, se você quiser saber como fazer isso, só na teoria, primeiro na teoria você vem aqui e compra o curso, bem barato, no plano B, link na descrição e no comentário fixado. Se você quiser ver o seu caso específico direto comigo, se você já quer o seu plano B, ou você quer que eu ajude a montar o seu plano B, na consulta direto comigo aqui. Eu sou uma das únicas pessoas que tem YouTube que você tem contato direto comigo. se você quiser falar comigo, você faz a consulta, você vai falar comigo. Tem 45 mil inscritos aqui, e se você quiser falar comigo, você vai falar comigo. Outros YouTubers, você não vai conseguir falar com eles. Você consegue falar comigo se você marcar a consulta. Vários YouTubers, pessoal, também não tem skin the game, não fazem as residências para eles. Eu faço para mim. E o sorteio, pessoal? Se inscrevam no sorteio. Agora, a Argentina, pessoal, não sei se sai do buraco. Acho que tem chances com esse candidato, o Javier Milley, porém, tem que eliminar os sindicatos. Sindicatos é um câncer da sociedade. Se vocês concordam com isso, coloquem nos comentários aqui. Eu gosto de ouvir vocês. Eu não gosto de xingamentos, porque tem pessoas que não tem mais o que fazer que são haters. Coloquem nos comentários, dão o joinha aí e sigam o canal. Um abraço a todos e até mais. Tchau, 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 tchau Tchau.